Gente, olha só gente, aqui a minha caixa que eu ganhei, que eu recebi dos meus fornecedores Gente, começar o ano já recebendo uma caixinha dessa, não tem coisa melhor, né? Então eu vim aqui, ó, pra abrir junto com vocês Vamos lá, vocês sabem que eu não abro antes, né? Porque eu venho aqui pra mostrar pra vocês Então, deixa eu abrir aqui, vamos ver o que é que vem Na verdade, algumas coisas eu sei Mas eu quero mostrar aqui pra vocês A gente chegou rapidíssimo Primeiro dia útil do ano Ai meu Deus, como é isso aqui, gente? Vamos lá, vamos abrir aqui Pra gente ver Opa Olha só Eee, já tô vendo aqui Deixa eu ver aqui se eu dobro isso aqui Pra ficar melhor Vou mostrar pra vocês Pronto Uau Olha só, meus anjos Que maravilha Chinelo Havaiana Cor de rosa Chinelo Havaiana azul Pra eu fazer aquelas trocas maravilhosas Que eu já mostrei pra vocês Chinelo verde Uau Que verde diferente Gente Esse verde aqui eu não conhecia ainda Eu pedi um verde, mas eu não sabia que era esse Adorei Esse verde aqui Muito bom Muito bom Deixa eu ver o que mais veio aqui Olha os saquinhos que eu pedi Eu vou mostrar pra vocês Vamos pegar logo os chinelos Olha só aqui Esse azul Olha, azul lindo Azul marinho Aquele Ah, esse aqui eu pedi umas pequenininhas Ó, aquele lilás com rosa Deixa eu tirar aqui Mais lilás com rosa Mais rosa Deixa eu tirar aqui Mais rosa Mais verde Ó, mais verde Esse daqui Que eu pedi um Deixa eu ver que tamanho é esse Acho que esse veio um tamanho que eu não pedi Mas tudo bem Deixa eu ver Ah não, tá certo 39,40 Essa daqui E essa daqui Essa daqui Essa daqui eu não tinha visto Olha que legal Gente, 39,40 Dá até pra mim Essa daqui, ó Ela é prata Uau, que bacana Meus chinelos E olha gente Os saquinhos, ó Isso aqui são os saquinhos que eles mandaram pra mim Ó Os saquinhos Esses saquinhos é pra colocar os chinelos Vou mostrar pra vocês Deixa eu mostrar aqui, ó Depois que você faz o seu chinelo Esse modelo lindo que tá aí no meu canal Aí, ó Você coloca aqui dentro dos saquinhos Ó Aqui E olha que show de bola que fica Pra você, ó Entregar pra seus clientes Esse saquinho aqui Ele é de organza E você pode usar Então é isso, gente Quem quiser adquirir esses produtos E muitos outros produtos também Então é só entrar em contato com os meus fornecedores Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo O link deles E vou deixar também aí Eu vou deixar aí também pra que vocês Aí na tela Pra que vocês congelem a tela Vocês anotem os dois números de WhatsApp Dos meus fornecedores E vocês possam adquirir Tanto chinelo Havaiana Como outros materiais Como pérolas Manta de estrais E muitas outras coisas lindas Que eles vendem também, ó Como essas daqui Que veio deles Que eu fiz essas tramas lindas Trama Claudinha Então era isso Que eu queria compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa minha caixinha Cheia de coisas maravilhosas E até um próximo vídeo Se Deus quiser Um beijo no coração E bora trabalhar Que 2008 Tá apenas começando 2018 Tá apenas começando E nós temos muita coisa linda pra fazer Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau